Ó, gente, entramos no castelo. Eu não vou subir as escadas, não, porque nessa escada fica porra. Ai, que linda. Castelo da Aurora. Nem creia. Não creia, né? Ai, que linda. Filma na Agro Pro, ué? Cadê a Itália? Subi? Hã? Subi? Não, nem vi como, não tem. Tem ali, ó. Ai, meu Deus, aqui tem uns livros com a história. Ai, UTA. Que linda. Eu já tô na ordem contrária, né? A batalha. Passaram, passaram. Deixa eu estraguei a foto de amor dos dois. Ah, que começo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.